Hoje no programa Bom Dia Ministro, Miguel Rosseto do Desenvolvimento Agrário falou sobre a segunda fase do programa de aceleração do crescimento que vai levar mais de 18 mil máquinas e veículos para as cidades com até 50 mil habitantes ou que estejam em situação de emergência. Até agora já foram distribuídas 14 mil máquinas, todas produzidas aqui no Brasil. A fiscalização é intensa, as comunidades têm nos ajudado. Eu estou publicando uma portaria, Cátia, que sairá amanhã no Diário Oficial onde estimulo mais ainda através dessa portaria com orientações mais claras a ideia de uma divulgação da utilização dessas máquinas, que essas informações, todo este mapa de utilizações seja divulgado na Câmara de Vereadores, seja dado publicidade nos municípios, seja informados aos sindicatos rurais, sindicatos de trabalhadores rurais, cooperativas, enfim. Que haja uma ampla divulgação do planejamento do uso dessas máquinas. Gratuitamente nós fornecemos o treinamento desses operadores e também apoiamos as prefeituras com uma série de materiais para manutenção dessas máquinas. Filtros, óleos, etc. Prefeituras que gastavam 300, 400 mil reais contratando máquinas, quer dizer, hoje não gastam isso e podem usar esse dinheiro para outras coisas boas nos seus municípios.